Pessoal, notícia muito urgente. Ministério Público do DF acaba de bater o martelo sobre uma ação de Gleici Hoffman contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados havia acionado o Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por direcionar uma fala considerada racista a um apoiador. A notícia crime endereçada ao presidente da corte na época, ministro Luiz Fux, pedia o aconhimento da acusação e a investigação do suposto crime de racismo cometido pelo chefe do executivo. Na ocasião, disse a um apoiador que ele pesava mais de sete arrobas. Na fala, o presidente afirmou, abre aspas, Conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê? Mais de sete arrobas, não é? Então, além do PSOL, os deputados federais petistas Gleici Hoffman e Paulo Teixeira protocolaram essa mesma notícia crime à Procuradoria-Geral da União, citando o mesmo episódio protagonizado por Bolsonaro. Então, mas só que a Procuradoria da República no DF se manifestou a favor do arquivamento dessa denúncia contra Jair Bolsonaro, para o Ministério Público Federal, a ausência de densidade para denunciar o ex-presidente pelo crime de racismo. Então, pessoal, o presidente do PT, Gleici Hoffman, não obteve êxito em sua invertida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.